Olá pessoal, eu sou Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui em um local aqui, dizem que é assombrado, falam que aqui é uma trilha, botaram até apelidaram esse local de trilha do Coisa Ruim. Aqui no caso é um antigo campo de futebol, tem uma trave aqui improvisada, muito antiga. Estou muito tomado de mato pessoal, isso aqui era um campo de futebol muito antigo. O local da trilha pessoal é ali embaixo, o pessoal botaram o apelido de trilha do Satanás. Eu já tive aqui há muito tempo, já joguei até bola aqui, nesse local aqui, mas já faz muito tempo. E esse local aqui ficou muito, é muito estranho esse local aqui. Já teve várias ocorrências aqui de pessoas que faleceram aqui. Queimaram alguma coisa aqui. Aqui pessoal, como é que está tudo tomado de mato. Eu trouxe o K2 pessoal, para poder ver se eu consigo ter algum tipo de resposta. Não sei nem se eu vou conseguir também entrar nesse local aqui, que está tudo tomado de mato. Aqui tem um buraco aqui pessoal. Aqui pessoal, essa aqui que é a famosa trilha. Só o liquidificador, olha. Eu não sei nem se eu vou encontrar alguém aqui, olha. Nessa hora. O local aqui tem muito, é muito assustador pessoal. Ali tentaram fazer uma casa ali, mas o pessoal foi expulso. Que não podia fazer nada aqui. Olha isso aqui, eu não sei de quem é dono. Essas terras todas aqui, ela está há muitos anos totalmente abandonada. Não posso nem dizer a localidade e a localização, senão aquela turma vem invadir aqui. Já sabe o que merda que vai dar. Olha, aqui tem uma sacola bem ali, a preta, em dourada. Olha essa trilha aqui, vai lá para baixo. Pessoal, o K2 está completamente parado. Até agora. Vamos continuar de frente. Tem uma passagem ali embaixo. Eu acho que é onde o pessoal entra. Eu entrei para um outro ponto. Eu não entrei por aqui. Pessoal, meu boneco, como é que ficou? Fui passar aqui, agarrou bem na... Tem uma construção aqui, acho que tem casa aqui. Pessoal, aqui é o final da trilha. Pessoal, tem um muro aqui. O que fizeram? Tem uma empresa aqui do lado, que estava com vontade de adquirir esse local. Não sei se adquiriu, ou ela só fechou para poder não... A turma, pessoal, não tem acesso à empresa. Mas fizeram aquele buraco ali, aquela passagem aqui. De qualquer maneira, eles têm acesso a esse local. Aqui, pessoal, é onde está a casa que eu falei que estavam querendo construir. Está aqui essa coluna imensa que está caída. Aqui está um alicerce de uma suposta casa, onde nasceu essa enorme árvore. Eu tenho mais um lugar do estranho na mata. E aqui, pessoal, aqui está o alicerce da casa, que seria a casa. Mas a pessoa que estava construindo aqui, ela foi expulsa do local. Esse local aqui, pessoal, poucas pessoas conhecem, porque o acesso é limitadíssimo. Eu conheço, porque eu moro perto. Então, esse local aqui é bem estranho. Eu não sei se eu teria coragem de vir à noite aqui. O risco aqui é... É copicado. Tem uma outra trilha ali, que vai mais para o outro lado. Deixa eu tentar avançar. Avançar. Aqui, ó. Acho que esse local aqui. Aqui é muito cheio de matos. E aqui, na época, chegaram a fazer um aterro. Esse local aqui era muito úmido. Chegaram a fazer um aterro, mas... Por isso que vocês vão ver essas pequenas montanhas... No lugar. Aqui está uma clareira. Existe algo... Sobrenatural aqui nesse local... Que pode se aproximar desse aparelho. Diversas vidas foram perdidas aqui no local. Aqui, pessoal, já aconteceu de tudo. Aqui já aconteceu o estudo. Há muitos anos. O coletivo... Aqui perto tinha uma discoteca antiga. Que... Depois dessa... Desse baile que tinha nessa época. Do final dos anos 80. Para o início dos anos 90. Algumas moças iam para lá, tal. E... No meio do caminho. Quando ela ia embora para casa. Elas eram atacadas. E o principal lugar era aqui. Talvez por isso que fizeram esse muro. Que aqui, nesse local. Não tinha muro nem... Aqui no fundo. E nem lá em cima. Aonde que eu entrei. Entendeu? Então... É... Aqui entrava as pessoas de qualquer hora. Aqui tinha tiroteio. Tinha... Muito troço. Então, ó. Agora está parado o K2, ó. Completamente parado. Então, isso aí deu uma merda. Parece que estuparam a moça. Depois os irmãos dela correram atrás. E mataram as pessoas que fizeram isso. Aqui é complicado. Há muitos anos que eu não vim aqui. Deixa eu ir ali mais na frente. Aqui, pessoal, ó. Calma aí. Não tem nada aqui. E o K2 está completamente parado, ó. Eu posso fazer um dia. Tentar vir aqui a Tavikado. Hoje não quer dar sinal. Eu posso vir aqui. Um dia tarde. Tentar fazer um... Um split box aqui. Talvez até no início da noite. Não muito tarde. Porque o local aqui é perigoso. Não posso ficar no bobeiro, não. Tô com o equipamento. Sozinho. Eu vou fazer isso, pessoal. Eu vou, ó. Uma garrafa aqui, ó. Uma garrafa de cerveja. A pessoa vem aqui. Já teve gente aqui. Ficou aqui, ó. Nesse local onde eu estou. Eu posso tentar vir aqui, pessoal. E fazer um split pra vocês. Pra ver se eu consigo alguma resposta. Ver se no K2 fala alguma coisa. Aqui eu estou ouvindo alguns barulhos, mas pode ser pássaros. Aqui não tem bicho, onça. Nenhum tipo de bicho desse tipo. Aqui estou no meio... Na área urbana. Então não tem esse tipo de perigo. O K2 está completamente parado. Vou até desligar ele. Eu vou tentar fazer isso, pessoal. Eu vou fazer esse compromisso com vocês. De tentar vir aqui. Fazer um split box. É um local. Interessante. Que dá pra fazer. E tentar obter. Algumas respostas. Aqui a saída. Quem olha de lá não parece nem que tem. Que tem alguma saída. Por aqui. Aqui está um pedaço de uma roupa. Aqui virou verdadeiramente uma floresta. Isso aqui, pessoal, era um campo. Ele era... Não era gramado. Ele era assim mesmo. Mas ele era... Mais aberto. Ele era bem maior. Olha só como é que ficou. Todo tomado de mato. Tinha campeonatos aqui. De futebol amador. De futebol amador. Agora acabou tudo. E agora está aquela pequena mata lá no fundo. Aquela pequena mata lá. E aqui também tem essa parte da frente também. Aqui é... Uma mata também. Tem esse pé de manga. Esse pé de manga aqui é muito velho. Muito velho mesmo. Que nem manga dá mais. Tão velho que ele é. Inclusive... Eu estou tentando a liberação, pessoal. De um lugar... Aqui na minha cidade. Tem uma mangueira muito antiga. Que é da época dos escravos. Que tinha um casarão perto. Tinha uma senzala. O dono... Ele... Que plantou o pé de manga. Ele não gostava que os escravos... Ficavam debaixo do pé de manga. Pegavam as mangas dele. E ficavam chupando. O que ele fez? Ele fez uma... Um trabalho, né? No pé de manga. Para poder... Para os escravos. Aquela manga se tornou uma manga... Sem gosto. Uma manga azeda. E... Para ele não. Para ele... Ele chupava a manga na frente dos escravos. E os escravos... Não entendiam. Por que a manga para eles ficava ruim. E para o dono... Ficava boa. Ele fez vários trabalhos. Ele fez vários trabalhos. Que o pé de manga... É tipo esse aqui, ó. Um tronco largo. Ó. Só que eu acho que talvez mais velho que esse aqui. Ele fez... Fizeram... Ele fez um trabalho que dizem... Que o espírito dele habita até hoje lá. O meu pai... Eu tenho o testemunho do meu pai. Eu vou tentar... É... Pegar o... O que ele me contou. Que ele já pescava no local. E ele já viu muita coisa lá. Mas eu vou tentar pegar com ele. Mas eu vou tentar a liberação lá. Porque o local... Já não é mais o local público. Para qualquer pessoa aí. Já tem cerca. Já tem... Já tem... Cancela. Está em... Tem gado lá. Mas o pé de manga está lá. Até hoje. Então eu vou tentar lá... A liberação lá. Para ver se eu consigo... Ir lá para fazer... Algo para vocês lá. Porque lá... Pelo que o meu pai me contou. E o dono também falou. Dono da terra lá. Que o local é assombrado. E muito. Vamos ver. Pessoal. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Nessa trilha. Nesse local aqui. Que o pessoal chama de trilha satanás. Não sei se é carinhosamente. E eu vou ver se eu vou tirar um dia aqui. Para poder voltar nesse local. Que não é muito longe. Eu venho a pé. Para poder fazer um spirit box lá. Ok pessoal. Pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comente o que vocês acharam. Fica todos em paz. Eu vou ficar por aqui. Fui.